Quero só confirmar com vocês Que é na página 24 A cura deve ser repetida É isso? É, né? Tentamos Olha só Hoje é Hoje é? Então tá Porque no meu alfarrável Falta o número 4 Não, 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 não A gente encerrou a cura é certa Na última aula Foi? Então tá Eu não notei isso aqui Mas tá? A gente encerrou Aquela parte E Vamos começar aqui no parágrafo 1 Que diz o seguinte Estão me ouvindo bem, gente? Tá bem alto, bem claro? É A cura deve ser repetida? Olha essa pergunta A cura deve ser repetida? Essa questão realmente responde a si mesma A cura não pode ser repetida Se o paciente Está curado O que falta curar nele? Se o paciente está curado O que falta curar nele? E se a cura é certa Como já dissemos que é O que há para repetir? O professor de Deus Que fica preocupado Com o resultado Da cura A limita Olha isso, gente Aí Diante dessa colocação aqui Inicial desse parágrafo Segue o seguinte Agora É a própria mente Do professor de Deus Que necessita ser curado André Está com o áudio aberto Muito bom Muito bom Adorei Desculpa Esbarrou aqui Mas é exatamente isso André Isso eu também me pergunto Olha que incrível Olha que incrível Essa percepção É Ai, ai, ai É muito bom Então É a própria mente Do professor de Deus Que necessita ser curado E é isso que ele precisa facilitar Agora Ele é o paciente E deve considerar-se assim Gente Isto aí Que ele está trazendo Ai, senhor Ai, senhor Deu até calor André Ai, meu Deus do céu É muito incrível Esse livro É uma coisa É uma coisa Agora Ele é o paciente E deve considerar-se assim Cometeu um equívoco E precisa estar disposto A mudar a sua mente Em relação a isso Tudo isso, professor Faltou-lhe a confiança Que faz com que a verdadeira doação Seja possível E assim ele não recebeu o benefício Da sua idade O que vocês estão achando disso? É não confiar mesmo No que eu falei Para outra pessoa No caso Ansiedade É ficar ansiosa Para que as coisas Deem certo para o outro Não é? Perfeito, André Aí a gente não vê Aquilo acontecendo E começa a perder a confiança Mais uma vez Então quem é que precisa De cura? A gente não consegue Estender Se a gente não está Com a confiança plena Que loucura Que é isso, né? Agora Mais uma vez A gente tem que sempre Lembrar Que A gente não pode Diante disso Começar A Se chicotear, né? A gente está no processo Está todo mundo Nesse processo Pelo menos As que estão buscando Que estão aqui Estão nesse processo E eu até Tinha separado Uma coisa Para trazer Eu nem sabia Que a gente Ia entrar Nessa Nessa parte Que eu sempre Começo a ler Junto com vocês Mas eu já tinha Mas eu já tinha Separado aqui Um parágrafo Que diz o seguinte Apenas faça Sua lição De casa É só isso Que é pedido Apenas faça Sua lição De casa Aqui não está Pedindo para fazer E não errar Para fazer Certo Para se tiver Qualquer desvio Ai que horror Eu vou ser punida Né? Apenas faça Sua lição De casa E aí Segue Perdoe E seguirá Isso Como a noite Sucede ao dia Que vai experimentar O amor Como sendo O que você é Talvez Não no momento Não no mesmo minuto Não no mesmo momento Mas isso estará Cada vez mais Na sua consciência Por quê? Por que não no mesmo minuto? Perdoe Ele pede Perdoe Isso estará Cada vez mais Na sua consciência Mas às vezes Não no mesmo minuto Porque a gente Passa por aquilo ali Passa um tempo E aí a gente se dá conta Nossa Eu não consegui Eu não consegui Dessa vez Ou Me dou conta Que não estou Confiando tanto Ou Me dou conta Que não estou Naquele grau Que eu acho Que estou Né? De sair curando Aí todo mundo Sair estendendo Para todo mundo Aquilo que eu não tenho Mas não tem problema Não tem problema Sempre é tempo As imagens São só memórias Então sempre É tempo Isso a gente Precisa ter bem Claro Para a gente Não ficar Se culpando Mais uma vez Porque aí a gente Fica Meu Deus Eu não consegui Eu não consegui Eu não consegui Me curar Eu não consegui Ajudar Eu não consegui Eu não consegui E aí entra Numa Numa loucura De novo Totalmente Desnecessária Sempre Tem a ver Com não Se culpar A gente vai Fazendo o que A gente pode A cada dia Um dia De cada vez Um dia De cada vez Isso tem que Ficar bem Claro Diga Cecília Temos uma Convidada Aí Ana Paula Ah é minha Amiga Sim Eu falei Que ela Que eu passei O link Para ela Mas não é isso Que eu queria Falar não É Que página Vocês estão Que eu entrei Atrasada Página 24 Do manual De professores Mas já começou Já no parágrafo Ah tá Tá bom Isso A gente recém Leu o parágrafo Um Tá bom Tá Então vamos Começar no dois O um Já foi O saculejo O um Já foi O saculejo Sempre Que um professor De Deus Tentou ser Um canal Para a cura Teve sucesso Caso seja Tentado A duvidar Disso Não deveria Repetir O seu esforço Anterior Ele já Foi O canal Ele já Foi O instrumento A cura Acontece Uma vez Só Só que O resto É Esquecimento Aquilo que já Foi o máximo Porque o Espírito Santo Aceitou Assim Assim E usou Assim Vocês têm Alguma dúvida Do que está Sendo lido Gente Vamos parando E vamos perguntando Tá bem claro Aqui né Tá bem claro Agora Agora o professor De Deus Só tem um curso A seguir Tem que usar Sua razão Para dizer A si mesmo Que entregou O problema Aquele que Não pode Falhar E tem que Reconhecer Que sua própria Incerteza Não é amor Mas medo E por conseguinte Ódio Quando a gente Faz um trabalho Bem consciente Tendo a certeza Do que a gente Tá entregando Tendo a certeza Que a gente Tá se colocando Completamente Como instrumento Tanto pra nós Quanto pros outros Né A gente tem Essa certeza Só que aí As tentações Do dia a dia E o que que são Essas tentações Nesse caso aqui Que ele tá dizendo Tem a ver Com o que a gente Enxerga Como assim Eu tô Curada Digamos assim Se eu ainda Tô vendo Fisicamente Aquilo Aquela forma Aquele símbolo E isso Nos confunde A gente Começa Nossa Mas Eu tô vendo Ainda isso E aí O que que a gente Faz Começa a ficar Com dúvida Começa a ficar Com medo Começa a entrar No Na questão De medo De novo Ai meu Deus Mas eu já pedi Tanto Mas eu já Eu já fiz Tudo o que precisava Eu já entreguei Eu já entreguei Eu continuo Vendo a situação Ali Naquele caos E aí Começa a duvidar Pode falar Andréia Isso Me vem muito assim Não é comparando Mas é parecido Com quando você Recebe um milagre Que você já recebeu O milagre O milagre Não é dado Pela metade Aconteceu uma situação Comigo Que eu recebi Um milagre E eu estava Muito feliz Muito feliz Muito feliz No decorrer Disso Me veio Alguma coisa Que veio Atrapalhar A consequência Benéfica Desse milagre Veio ali Para atrapalhar E eu fiquei Muito Um pouco Ansiosa Não sabia Em que pensar Primeira coisa Que me veio A cabeça Foi Se eu Se Deus Se eu já recebi Um milagre Ele é por inteiro Então Deus Não vai me tirar O milagre Esse milagre Não vai sair De mim Então eu pensei Nisso E por que Que isso está acontecendo Comigo agora O que eu tenho Que resolver O que eu tenho Que resolver Por que isso veio E no decorrer Das coisas Eu vi Que eu ainda Sentia Ainda tinha Uma coisa Para perdoar Sabe E aí Eu fiz Todo um trabalho De perdão De vir atrás Entender Aquela situação E hoje Veio a conclusão De que o milagre Não vem pela metade Aí Eu falei Isso para a pessoa Para a pessoa Que me falou O milagre Não vem pela metade Eu já recebi Então é a mesma coisa Se eu Se já vem a cura Ela não vem pela metade Não é uma comparação Assim Que está dentro Do mesmo Contexto Exatamente Claro Claro Só que Às vezes É aquilo que a gente Já conversou Às vezes A gente não percebe Esse milagre De pronto E aí a gente Continua duvidando Porque os nossos olhos Enxergam Ainda enxergam O símbolo ali Ainda está nos trazendo Através do símbolo Através da pessoa Através da forma Que parece Que ainda não aconteceu E aí a gente Cai na dúvida A gente começa A perder Aquela certeza Que a gente tinha É a tentação A todo instante Eu não caí Eu não caí Vinha a tentação E eu pensamos Milagre não veio pela metade Ele já foi me dado Ele não vai me tirar Também Ele já recebi E aí eu fazendo As lições Eu estou um pouquinho Mais avançado Eu caí muito Na parte do perdão E tem um papelzinho Que eu ando com ele O tempo todo Assim Esse papelzinho Que quando eu caio Na tentação Aí Esse exercício É perdoarei E isto desaparecerá Eu falo Né Quando eu vejo Esse exercício É maravilhoso Toda hora Cadê meu papel? Cadê meu papel? Perdoarei E isto desaparecerá E todas as vezes Que eu vinha pensando E hoje Eu estou assim Né Muito Mas eu não 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 fiquei com medo Persistir Sabe Porque Que legal É um trabalho Né Eu estou auditoriosa Muito legal André É muito legal Porque É É Realmente É na constância É na insistência É na insistência É na insistência É na insistência De fazer 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 Isso vai Vai acontecendo É como ele disse Que eu Que eu Que eu falei Aqui Aquela hora É Apenas faça A lição de casa É só isso Que ele pede Apenas faça A lição de casa Entrega E confia Entende Que a gente Não está sozinho Entende Que a gente Não sabe nada A gente vai entregando 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 Confiando 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 A gente A gente resiste Ao que a pessoa Está falando Mas E quem sabe O que a pessoa Está falando Era o tal Do barquinho Que Deus Mandou Para nos salvar Do meio Do oceano Então Então a gente Não sabe É Isso fica bem claro Quando ele diz A cura deve ser repetida Não Na verdade A A correção Pode já ter sido Feito E a gente Ainda Assim Duvida Porque A gente Quer A coisa Imediata Então Aquilo Já foi O máximo Porque o Espírito Santo O aceitou Assim E O usou Assim Agora O professor de Deus Só tem um curso A seguir Tem que usar Sua razão Para dizer A si mesmo Que entregou O problema Aquele que Não pode Falhar E que tem Que reconhecer Que sua própria Incerteza Não é amor Mas medo E por conseguinte Ódio Sua posição Vem a ser Então Insustentável Pois está Oferecendo Ódio A quem Ofereceu Amor Isso é Impossível Tendo Oferecido Amor Só amor Pode ser Recebido Então É uma Situação Insustentável A gente Não consegue Sustentar Algo Que já Foi Feito O amor Já chegou Ali Já iluminou Já concretizou Não tenho Que trazer Mais É só Dúvida São só As nossas Dúvidas Mas aí Eu trago Essa questão De que A gente Não pode Se culpar Porque Isso é um exercício Isso vai acontecendo Eu tenho Uma coisa Que Antes A Malu Tem que Sair As Oito Né Tá Deixa eu Ler Rapidão Aqui Uma Coisa Que Agora Eu Lembrei Peraí Malu Não Saia Malu Só Pra gente Concluir Aqui Uma Coisa Bem Que Eu Separei Também Que É o Seguinte Olha Olha Aqui Olha Aqui Prestem Atenção Um Dia O Sistema De Pensamento Do Curso Será Uma Segunda Natureza Sua E você Será capaz De aplicá-lo Com um esforço Cada vez Menor Algumas Vezes Nem haverá Pensamento De forma Alguma É apenas Uma maneira De ser Outras Vezes Terá Que Pensar Sobre As Ideias Do Curso O Que Reforça Sua Atitude De Perdão Será Necessário A Ilusão Do Tempo E Muita Prática Para Levá-lo Ao Ponto Onde O Sistema De Pensamento Do Espírito Santo Será Simplesmente Sua Maneira De Ser Mas Isso Chegará E Você Vai Conhecer O Curso Visceralmente Bem Como Intelectualmente Essa É Uma Experiência Maravilhosa Entenderam Por que A gente Não Tem Que Enlouquecer A A Coisa Tem Que Ser Tem Que Ir Chegando Tem Que Chegando A Gente Tem Que Exercitando A Gente Tem Que Se Colocando Ali Disponível Tem Que Escolhendo Decidindo Sempre A Cada Dia Que Vem A Gente Vai Decidindo E Vai Decidindo E Vai Treinando Vai Treinando Até Que Em Algum Momento Isso Passa Ser O Nosso Braço Passa Ser A Nossa Perna Passa Ser O Nosso Dia A Dia Passa Ser Uma Maneira De Ser Então Vai Acontecendo A Gente Só Tem Que Ter Essa Paciência De Ir Fazendo E Fazendo E Permitindo E E Tendo Paciência Com O Tempo Então Tendo Oferecido Amor Só amor Pode ser Recebido A gente Tá No Caminho Então A gente Quando não Consegue Estender A gente Também Não Tem Que Se Culpar Por Causa Disso A A gente Tá Fazendo Possível Três É nisso Que o Professor De Deus Tem Que Confiar É nisso É isso O que Realmente Significa A Declaração De Que É a Única Responsabilidade Daquele Que Trabalha Em Milagres É Aceitar A Expiação Para Si Mesmo Então Nesse Sentido Ele Tá Só Reforçando Não Se Culpar Aceitar A Expiação Para Si Mesmo É Uma Forma Muito Gentil Uma Forma Muito Amorosa De Se Tratar Professor Professor De Deus É um Trabalhador Em Milagres Porque Dá As Dádivas Que Recebeu O que Que São As Dádivas Só Lembrando Ele Dá Ele Oferece As Lembranças De Perfeição De Não Julgamento De Entender Que Tudo É Dessa Forma A Única Que Tem Como Ser No Entanto Antes Precisa Aceitá-las Não Adianta Só Falar Da Boca Para Fora Né Não Adianta Querer Só Pregar Moral De Cueca Precisa Aceitar Que É Assim Não Precisa Fazer Mais Do Que Isso Nem Há Nada Mais Que Possa Fazer Vocês Percebem Que Em Todo Instante Ele Mostra Que A Gente Não Pode Se Culpar Por Não Conseguir Por Esquecer De Vez Em Quando O Tempo Inteiro Ele Fala Sobre Isso Ó Mais Essa Frase Aqui Por Aceitar A Cura É Capaz De Dá-la O Que É Aceitar Cura Se Não Entender Que Não Existe Culpa Se Duvida Disso Que Se Lembre De Quem Com letra Maiúscula Se Duvida Disso Que Se Lembre De Quem Deu A Dádiva E De Quem A Recebeu Aqui O Quem Quem Tem A Ver Com Deus E O Seu Filho Assim A Sua Dá A Sua Dúvida É Corrigida Assim A Sua Dúvida É Corrigida Sempre Lembrando De Quem Somos Filho Sempre Lembrando Do Da Perfeição Do Filho Do Filho Único Ele Pensou Que As Dádivas De Deus Podiam Ser Retiradas Isso Foi Um Equívoco Mas Dificilmente Veio Para Ficar Assim O Professor De Deus Só Pode Reconhecê-lo Pelo Que É E Deixar Que Seja Corrigido Para Ele Aqui Só se Fala Na Certeza Né Tá Sempre Se Falando Na Mesma Coisa A Certeza Do Professor De Deus Para Ele E Para O Outro A Fé Número Quatro Gente Uma Das Mais Difíceis Tentações A Ser Reconhecida É Que Duvidar De Uma Cura Devido A Permanência Da Aparência De Sintomas É Um Equívoco Na Forma De Falta De Confiança Meu Senhor Ai Meu Deus Gente O Que Que Vocês Acham Disso Ah Vamos Ver Se A 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 As Testemunhas Que Aparecem Para A Gente As Pessoas Na Nossa Volta Que Aparecem Para A Gente E Que Ainda Aparecem Com Coisas Físicas Quem É Que Precisa De Cura Se Não O Professor De Deus Quem É Que Precisa Lembrar Que Tá Faltando Confiança E Fé Porque 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 é O Cenário Dele Mesmo É O Medo Dele Mesmo Não Tem Nada A Ver Com O Outro O Outro É Só Uma Testemunha Do Que Eu Sinto Me Tragam As Dúvidas Gente Isso Aqui Precisa Ser Bem Entendido Isso Aqui É Bem Meu Deus Esse Parágrafo Aqui É De Arrancar Todos Fios De Cabelo Eu Preciso Que Vocês Entendam Bem Isso Aqui Uma Das Mais Difíceis Tentações A Ser Reconhecida É Que Duvidar De Uma Cura Devido A Permanência Da Aparência De Sintomas É Um Equívoco Na Forma De Falta De Confiança Se Eu Ainda Estou Passando Por Questões Físicas Se As Minhas Testemunhas Que Estão Na Minha Frente Ainda Estão Passando Por Questões Físicas Eu Ainda Não Confio E Diga Gizinha E O Que Fazer Para Confiar Mais Treino 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 Paciência Perseverança Resiliência É Acreditar Sem Mais Nenhum Um Fio De Dúvida Sabe Quando Por Exemplo A gente Já Teve Algumas Coisas Onde A gente Teve Resultado E olhou Para aquilo E disse Nossa Olha só Eu acreditei Que isso Ia dar Certo E deu A gente Tem que Se apegar A essa Mesma Sensação E Não Ter Pressa Porque Não É No Nosso Tempo Esse Tempo Que a gente Está passando Aqui É um Tempo Que é Necessário Para que a Coisa Se Concretize E a gente Tenha Todo o Aprendizado Naquela Área Se ainda Não aconteceu É porque o Aprendizado Não se Concluiu Ainda Falta Paciência Ainda A gente Pensa Que não Tem Raiva Mas Tem E Assim Quando a gente Tem alguma Dúvida E a gente Vai entregando E pedindo Ajuda Me ajuda Me mostra Eu não estou Percebendo A gente Precisa abrir Bem os olhos E abrir Bem os ouvidos Porque a resposta Vem de vários Lugares A gente Não sabe Vem de vários Lugares E A gente Também não sabe O aprendizado De cada um Daqui um pouco Aquilo que está Acontecendo Está nos Exigindo Um posicionamento Um posicionamento Por exemplo Não está Querendo dizer Que a gente Tem que baixar A cabeça E continuar Pedindo E continuar Sendo levado Levado Não Às vezes É um posicionamento Às vezes É assim Ó Vamos parar Por aqui Acabou Eu não quero Mais Às vezes É um não Bem dado A gente Não sabe Cada uma Tem uma Uma necessidade De aprender Umas tem que Ficar mais Quietas Outras tem que Falar mais Umas tem que Ouvir mais Outras tem que Se posicionar mais A gente nunca Sabe qual é O aprendizado De cada um Por isso Que quando a gente Pede ajuda Não é a ajuda Que talvez Talvez a gente Queira Né Às vezes A gente fica Esperando uma ajuda Baseado No que a gente Quer E talvez Não seja O que a gente Quer Seja o que A gente Precisa Por isso Que a gente Precisa Ser muito Sincero Muito sincera Com a gente Mesmo Tem que ter Uma sinceridade Absurda Para enxergar Muito Absurda Para enxergar Em que momentos Eu estou Tendo uma arrogância Em que momentos Eu estou sendo Uma Bosta na água Não estou reagindo E eu preciso Reagir E eu preciso Me posicionar Então A gente Não sabe O que Que precisa Fazer Cada uma Precisa Fazer Mas por isso Tem que ter Uma 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 super Uma hiper Sinceridade Fala Andréia Como é que esse livro É maravilhoso E esse estudo Também é muito Importante Porque semana Passada Eu falei aqui Que eu estava Com um problema Por causa Da Da maquininha Que eu dei Para minha prima Eu nunca senti isso Eu dava Uma coisa E estava Dado Mas aquilo ali Estava sempre Falando naquilo Falando naquilo E Depois daquele dia Eu parei Para pensar Em toda a situação Que ocorreu O que aconteceu E também A importância Das aulas Que a gente teve Antes Do Bertie Hering Porque A pessoa A minha prima Ela não me pediu Nada Eu que Que ofereci Eu que arrumei Uma maneira Dela ganhar dinheiro Eu que dei a ela E a pessoa recebeu E no entanto Ela não fez Aquilo que eu dei a ela Para ela fazer Porque era uma necessidade Minha Não dela Então quem ficou Frustrada Foi eu E eu fiquei com aquilo Na minha cabeça Então eu comecei A ir lá atrás E tive a clareza Que o Espírito Santo Foi tão maravilhoso Que ele me mostrou Sabe O que aconteceu Todo o processo Que aconteceu E eu entendi Gente Quando eu entendi Aquilo que E se desfez Não tenho mais Aquele problema Né Eu falei Ontem mesmo Eu encerrei Esse assunto Gente E mostrou O Espírito Santo Mostrou direitinho O que aconteceu Olha que isso faz tempo Como foi que aconteceu Foi eu que ofereci Foi eu que criei Uma situação Eu que criei Uma expectativa De uma coisa Que ela não me pediu Ela não queria fazer E aí eu ainda Fiquei com raiva Que ela não usou A máquina Entendeu Aí me mostrou Aquilo tudo Então foi desfeito Aquele mal entendido Todo Que eu fiz Né Estava botando A culpa em alguém Que não existe culpa Né Não existe culpa Foi muito importante Isso A gente ficar esperta Que ele vai mostrar Ele mostra pra gente É Exatamente E a gente Perceber isso Andréia Com essa sinceridade Isso que eu digo Assim A gente tem que perceber Isso com essa sinceridade Com esse grau De sinceridade De entender Assim Aí eu dei Ela não Não foi ela Que pediu E aí eu empurrei Igual abaixo Algo E eu quis ensinar Sabe A gente ter essa sinceridade Com a gente mesmo É importante Porque em algum lugar Ali Aparece E às vezes A gente não tem que ter A ansiedade Sabe De querer entender De querer saber A gente simplesmente Vai entregando Isso No momento Perfeito Que tem que vir Vem Ele vai chegar Em algum momento Ele vai chegar Desde que a gente Tenha sinceridade E E E fique Muito Atento Ao que está Vindo Às vezes Uma pessoa Vem e fala Alguma coisa E aí a outra Vem e Fala outra Coisa E aí a gente Tem que entender Que tudo isso Que vem Essas Essas Pessoas São símbolos Daquilo que eu estou Sentindo Daquilo que eu preciso Trabalhar em mim Nada tem a ver Com coisa nenhuma E com ninguém São imagens São símbolos Que se a gente Olha para isso E pensa assim Nossa Eu estou sonhando Eu vou acordar E isso se desmancha Desaparece Então como que eu estou Dando tanta importância Para isso Só que claro Isso é um trabalho Isso é um treino Não é assim A pessoa cai de paraquedas E a gente começa A falar sobre isso A pessoa vai Ó, tá louca? Vamos embora daqui Que isso aqui Está todo mundo surtado Né? Mas não A gente está Nessa caminhada E as coisas Vão ficando claras E se as coisas Ainda não estão claras Elas vão ficar claras Elas vão ficando claras À medida em que A gente vai entregando Cada vez mais E esse pedacinho E esse pedacinho de mente Que a gente está trabalhando Vai clareando Vai clareando Para todas Ao mesmo tempo Por isso É bem importante A participação de vocês É bem importante Que vocês tragam As dúvidas Porque a gente Precisa estar Na mesma página Não na página Do livro Mas na mesma página De compreensão De entendimento De 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 clareza Tá? Não se preocupem Com Ah, mas eu vou trazer Essa história E aí Olha que chato Eu estou trazendo A mesma história Eu estou com dúvida ainda A Carla já explicou Cinquenta vezes Eu vou explicar Sessenta Porque o que eu estou Ensinando Eu estou aprendendo Tão bem E se está aparecendo Para mim É um símbolo Que precisa Aparecer Para mim Para eu Precisar Também Aprender Fala, querida Boa noite Boa noite, gente Engraçado Carla Você ter falado Isso Porque agora Mesmo Eu estava pensando Não, não vou Fazer essa pergunta Porque eu acho Que não tem nada A ver com o que A Carla está falando Mas Eu fiquei com Veio uma dúvida Quando a Andrea Estava contando Um pouco Da história dela Nem sei se Faz muito sentido Mas Por exemplo Quando a gente Vive um padrão Assim Um padrão Aquele problema Se repete Por várias vezes Problema Uma situação Talvez Que a gente Fique meio Chateada E depois Aquilo para De acontecer Parece que Aquilo se cura Mas Você sabe Que alguma coisa Mudou em você Mas Você não sabe O que que Quebrou Aquele padrão Isso Está acontecendo Comigo agora E eu não sei O que que mudou Com certeza Foi A lição Mas eu não sei Que tipo de pensamento Que eu estava tendo Para que isso Acontecesse Talvez Estivesse muito Inconsciente A minha dúvida É Importa a gente Saber O que que Ou só tipo O padrão Se encerrou Tudo bem Bola para frente Não importa Né É que às vezes Eu fico muito Preocupada Nossa O que será Que mudou Às vezes Eu não sei Explicar Às vezes Sei lá Eu imagino Que esteja Tando inconsciente Você se sente Mais leve Parece até que Desde quando eu comecei A fazer as lições Parece que As melhoras Foi vindo em níveis Sabe Eu lembro Que nos primeiros Três meses Nossa Deu uma melhora Assim Até que física No meu corpo E depois começou Sabe De tempo em tempo Começou a melhorar E está melhorando Cada vez mais E entender as lições Está ficando um pouco Mais fácil Mas Mas era isso A minha dúvida Sabe Porque tem hora Que a gente não sabe O que que mudou Mas Você sabe Que mudou Para melhor Sim Taís Assim Por exemplo Se as coisas Estão Sendo Corrigidas Se a luz Está entrando Está ótimo Está maravilhoso Está ficando Mais leve E não tem a ver Só com a gente Tem a ver Com todo um inconsciente Que é coletivo Que é um karma coletivo Né E olha como é interessante Porque Nós temos um karma coletivo Aqui na Terra E toda essa transformação Que vem acontecendo Planetária Tem um karma coletivo A gente participa disso Porque a gente está aqui Mas a gente pode Passar por todo esse karma Com a mente Num lugar mais tranquilo Então isso é que é o trabalho Que nós estamos fazendo Esse é o trabalho Que nós estamos fazendo Né Então não importa muito Que karma é esse Que que é Por que que a gente Está passando por isso Por que que não está Né Não importa muito Esses detalhes Isso é uma coisa Agora por exemplo Eu estou sentindo algo E eu sei o que que é Eu me lembro Do que que é Então se eu trago isso Essa lembrança E me relaciono Com essa lembrança De uma forma Verdadeira Eu estou trazendo Para a luz Um problema Que é meu E eu sei Esse problema Qual é Isso é outra coisa São coisas diferentes Então tem algo Que me incomoda Ou no relacionamento Ou no meu físico Ou numa doença Ou com os pais Ou com os filhos Ou com os irmãos Aí eu sei o que que é Mas eu quero Fazer de conta Que não sei Eu vou Não, não Isso aqui Deixa pra lá Isso aqui Eu não vou mexer agora E vai indo E vai indo E vai empurrando E vai empurrando Não está tendo sinceridade Então se eu estou reprimindo Aquilo ali Em algum momento Vem pra fora de novo Né Uma vez Duas Três Até que eu me relacione Com isso Com honestidade Entendendo que aquilo Tudo foi Um sonho Que nada aconteceu Aquilo foi uma testemunha Do que eu precisava Vivenciar E evoluir Agora tem coisas Que necessariamente A gente não precisa saber E nem vai saber E nem consegue saber Porque às vezes É uma coisa coletiva Não tem É É o karma do planeta São raivas Que estão sendo limpas São culpas Que estão sendo limpas Entende? Não tem a ver Com uma coisa No indivíduo E a gente Tem como testemunha De que aquela Partezinha limpou Porque aquilo Não incomoda Mais a gente E está maravilhoso Eu querer saber É uma curiosidade Que é uma curiosidade Boba Que não importa Não vai influir em nada Que bom Que isso está leve Vamos olhar pra frente E vamos seguir Mais um pouco Mais alguma pergunta Gente Hein Giza Não Tá bom Tá A gente começou Quatro ali Uma das mais difíceis Tentações Nossa Esse parágrafo aqui É Pra mim Tá sendo bem Importante Uma das mais difíceis Tentações A ser reconhecida É que duvidar De uma cura Devido à permanência Da aparência Aparência De sintomas É um equívoco Na forma De falta De confiança Pelo amor De Deus Como tal É um ataque Usualmente Parece ser Exatamente O oposto Parece que a gente Está tentando Namastê Gratidão E aí Ao mesmo tempo A gente está querendo Se defender Daquilo ali E ao mesmo tempo Atacando Atacando A nós mesmos Por falta De confiança Nossa Me sinto culpada Porque eu estou Nessa caminhada Tanto tempo E ainda assim Aparecem Essas coisas A primeira vista De fato Não parece Razoável Ser advertido De que a persistência Da preocupação A persistência Da preocupação Diante daquele fato É um ataque É um ataque O que vocês acham Disso Meninas Gente Isso aqui É tão importante A gente Continuar Persistindo Na preocupação Diante daquilo Que a gente Ainda não Conseguiu Resolver A gente Está Atacando A nós mesmos Porque a gente Ainda Não Confia Ai, ai, ai Ei, Giza Eu sei Que é difícil Eu sei A gente Está no mesmo Está todo mundo Na mesma Aqui Ultrapassar Essas Ondas Até Cruzar Arrebentação É uma Questão De perseverança Aí dá vontade De dizer assim Tá, chega Isso aqui Não está funcionando Para mim Fala Fala Cecília Bem Eu Eu imaginava No caso Aqui Como Como foi colocado O equívoco Na forma Da falta De confiança Eu estou falando Em relação A mim mesmo Em relação A essas dores Que eu ainda Sinto Eu Antes de ler O parágrafo Eu imaginava Que fosse Alguma coisa Que ainda Eu não consegui Me desligar Eu preciso Ainda Corrigir Eu não Não corrigi Não Não tive Assim No meio Consciente Eu não tive Como corrigir Eu pensei Que fosse isso E essa preocupação Realmente é um ataque Né Porque eu sofro Por antecipação Na verdade Realmente é um ataque A nós mesmos A gente não relaxa Não entrega Né Isso Porque a gente Começa a entrar No medo Porque o nosso cenário É aquilo ali O que que eu enxergo Com os meus olhos Aquilo Aquela dor Aquela doença Aquele relacionamento Aquela dor Persiste 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 Eu olho pra aquilo E penso assim Nossa Isso aqui Realmente eu acho Que é uma Sei lá o que De uma doença O ego Ele é viciado No corpo A casa dele É o corpo E enquanto a gente Olha pra isso E acredita No que a gente Vê com os nossos olhos A gente segue Se atacando Porque a preocupação Fica ali Se retroalimentando A única forma De sair Desse embrólio É ir treinando A mente E tendo certeza Do caminho Que a gente Tá trilhando Certeza absoluta Não duvidar De uma vírgula Mesmo que Os olhos Mostrem outra coisa Isso é fé Isso é fé A gente olhar Pra aquilo Aquilo ali Tá destruído E a gente Continua dizendo Não, mas tá destruído Mas eu tenho certeza Que daqui a um tempo Aquilo vai começar A se construir de novo Isso é fé É essa certeza E eu sei Que não é fácil Porque as crenças Que a gente tem E Que estão arraigadas Há tanto tempo Tanto, tanto tempo A gente vê Os nossos avós Lá atrás Passando por dificuldade Com a velhice Por exemplo Com o corpo Com a genética A gente olha Pra aquilo tudo Os nossos avós Os nossos pais E olha e diz Não Não tem como Eu não passar por isso Olha e diz Não Isso tá no inconsciente Por mais que a gente Fique treinando Não, eu não vou Passar por isso Eu não vou Aí a gente tá negando Mais ainda Então A gente pensa Que tá soltando A gente tá ali Remoendo preocupação Não Realmente A velhice É isso Não adianta Tá no inconsciente Coletivo Então A única coisa Que a gente Precisa fazer E acreditar E ter fé São os nossos exercícios É a entrega E entender Que a gente Não sabe Coisa Nenhuma Nada Nada Fala, Andréia Esse parágrafo 4 Foi pra mim Pra mim, né? Pra nós Pra nós Cada um Interpreta De um jeito Eu tô com Agendamento Marcado Pra voltar Na médica Agora Em setembro Tudo certinho Eu aceitei Fiquei super feliz Aí que eu te falei Antes da aula Que o ego Fica querendo Me atacar Aqui de manhã Ele me deu Uma dor no peito Na mama Aí a cabeça Já fica ali Já querendo Surtar, né? Desesperar É um ataque Né? E aí Eu sofrendo Com isso Não Mas é Como também Outra coisa Quando Deus Me deu o milagre Ele não me deu Pela metade Eu não recebia Eu recebi o milagre Pela metade Quando eu recebi O milagre lá Do agendamento Das consultas Tudo certinho Que aquilo Eu fiquei Conforçada E confiei Porque que agora Eu vou me desesperar Faltando 10 dias Pra consulta Aí vem o ego E tem uma lição Que eu já tô lá, né? E fica treinando Muito isso, né? Que eu não sou um corpo Eu sou livre Né? Pois ainda sou Como Deus me criou Então o ego Quer me mostrar Que eu sou um corpo Mas eu não sou Eu sou livre O tempo todo O tempo todo, né? É uma luta, né? É orar e pedir Ai, né? Não vai pedir Meu Deus Como é desafiador Esse trabalho, né? E aí eu fico pensando E quem não tá fazendo Nada disso Se pra gente Tá tão Tão Cansativo E a gente Tá sempre ali Fazendo E o mundo Nos mostrando Não, mas isso aqui Tu tá ficando É doida, né? Vai, cai na real E vai Segue aqui Que aqui tá todo mundo Na mesma E a gente vai indo E vai indo E quem não tá Fazendo nada disso? Meu Deus Eu não posso nem imaginar Uma coisa dessa Eu não conseguiria Ficar nem Dez segundos No lugar De quem não tá Fazendo isso É a mente No verdadeiro Inferno No sofrimento Sem fim O que vocês Têm que entender E eu também É que a gente Tá num caminho A gente tá Numa transição Que não é fácil Mas a gente Já tá Nessa transição E quem nem começou Quem é que levantou A mão aí? Foi a Cecília Ou a Adri primeiro? Eu já me perdi Eu levantei primeiro Mas depois eu tirei Deixa a Adri falar primeiro Não tem problema não Obrigada Obrigada Cecília Não Aproveitando Esse que a Adênia Tá falando Vai muito Daquela questão Também A gente acaba Colocando Na nossa mente É mais fácil A gente pensar Nas coisas Ruins A gente se prepara Para as coisas ruins Porque a gente Tem até medo Das coisas boas Que vão acontecer Então a gente acaba Se deixando levar Para essa questão Do ego Não sei se a minha voz Tá chegando aí Tô tentando Postar a massa Então é muito É muito mais fácil A gente pensar No que pode dar errado Do que do que pode dar certo Para não ter surpresa Então para a gente Não ter surpresa A gente acaba pensando Nas coisas ruins Isso que me remeteu Quando a Adênia falou Toda essa questão Do agendamento Do que vai vir Não só dela Porque comigo Com todo mundo Quando a gente está Numa questão Da mais De A gente se prepara Mais para escutar O outro lado Da coisa Que a gente não quer ouvir Acho que é isso É E aí fica nessa Nessa pré-ocupação Ocupa a mente Com coisa Que não Não deveria Porque Tira o foco De coisas Que são boas E A gente precisa Ter um otimismo Tem que se carregar Um pouco De otimismo Ah, mas E se lá na frente Não der certo Ok A vida é feita Disso mesmo Pode não dar certo Como pode dar certo Não importa Mas e se a gente Não vive Não deu certo Já desde o que nasceu Precisa ter um otimismo Precisa carregar Um pouco de otimismo Ah, mas é que eu não quero Ficar otimista Porque eu tenho medo Do fracasso Meu Deus Se não deu certo Não deu Qual é o problema São aprendizados Agora não fazer as coisas Não soltar as coisas De medo do que Ah, mas e aí se não der Ou se O resultado Da minha Do meu exame For pior Aí eu vou ver Lá na frente Quando eu receber o resultado Eu vou ver O que eu vou fazer Pode falar Cecília É o que você Estava falando agora Da dificuldade Mesmo Assim Para nós Que estamos aqui Estudando Acontece Essa semana Depois que eu falei Com você Eu tive uma visão Das coisas Assim Faram bem mais claras E Por exemplo Acontece certas coisas Você vê que o ego Está sempre visitando a gente Parece que é para mostrar Que o que a gente está fazendo Está sendo em vão Mas eu fico Quando Essa semana aconteceu uma coisa Alguém entrou em contato comigo Aí me remeteu A uma situação que eu passei Que eu Realmente eu fiz Uma mudança muito Vamos dizer Radical Eu saí de todos os ambientes Que realmente Que eu vi Que não estava me levando A lugar algum Um ambiente tóxico Eu resolvi Dar um basta Nisso tudo Só que assim Essa semana Você pensa que você está curada Você está bem Está de boa Aí alguém entra em contato Com você E fala alguma coisa Vem tudo de novo Eu acho que é mais Para a gente Para a gente Tipo assim Está vendo Eu vejo por um lado Hoje eu vejo assim Eu preciso curar Eu preciso corrigir Para mim é um lembrete Eu vejo Eu não vejo mais assim Como Está vendo Eu não fui curada Nossa Eu estou com isso Porque realmente Me deu até um bolo Na garganta Eu acho que por coisas Que eu não Rezo o povo Saber Assim Achando que é uma sabedoria Minha Não querer falar Tocar no assunto Deixar aquilo Para Tipo assim Que realmente Que o vento leve Mas aquilo me deu até um bolo Na garganta Eu fiquei incomodada Mas assim É a situação de você Realmente Veio Eu vejo Dessa forma Que veio para me mostrar A correção Que eu preciso fazer Aí engraçado Que eu comecei a pensar Assim O que aconteceu Eu acompanho O Hélio Couto Aí apareceu Um vídeo dele Assim pequeno Aqueles corpos Quando faz aqueles corpos E ele falando Do julgamento Mas assim As palavras que ele falou Foi tão precisa Que eu Engraçado Que eu sempre me lembro disso Mas quando Algumas situações Vem atuando Você parece que fica cega Você parece que eu mudo Assim Parece que é outra Cecília Que não é a Cecília Que está aqui Aí ele falando Assim Que o Todo poderoso É que Que sabe o que acontece Com as pessoas Não é para a gente julgar Que ele que conhece Cada um Sabe por que cada um Acha dessa forma Então a gente não tem A gente tem que olhar Aquilo E entregar E perdoar Dessa forma Aí você Parece que você sempre Está recebendo Uma mensagem De alguém Alguma coisa acontece Hoje como tem a mídia Tem a internet Então Se alguém não fala Com você Se não te diz uma palavra Alguma coisa vai acontecer Para te mostrar aquilo Que realmente a gente Não tem que julgar E é bem isso Cecília As coisas acontecem Para a gente ir lembrando Do que precisa corrigir É simples assim Tudo que acontece Que a gente se sente Assim Chateado Eu Me senti incomodado Não gostei Daquilo que eu ouvi Aquilo que eu ouvi Ontem Está na minha cabeça Assim Corroendo Né E está Está repetindo É isso Que eu tenho que olhar E essas Respostas Que vêm Vêm de qualquer um Às vezes a gente Está aqui na aula Falando 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 Sobre o julgamento Aí parece que Entra por um ouvido Sai pelo outro E é normal Isso Aí daqui a pouco Vocês saem daqui E ouvem alguém Dizendo uma coisa Sobre o julgamento E aí pá Dá aquele estalinho Então A gente nunca sabe O momento que vai ter Essa correção Ela vai acontecer Através de qualquer Pessoa De qualquer Testemunha De qualquer Símbolo De qualquer Situação Que a gente nunca Sabe como Mas vai acontecer A partir do momento Que eu Relaxo A minha mente Que eu estou Aberta Que eu estou Disponível Que eu estou Escolhendo Ouvir Em algum Momento Vai vir Sei lá O cachorro Vai dar duas latidas E a gente vai ouvir Nossa Essas duas latidas Me entraram Dessa forma Sabe A gente nunca Sabe O nosso Único É Nossa única Função É isso É abrir a mente É só isso Não é estudar Tal coisa Fazer mestrado Doutorado Ir para os Estados Unidos Fazer uma Sei lá o que Lá Voltar Super especialista Não Não é nada disso É a gente Estar com a mente Aberta Aí cada Coisa que vem Cada decisão Que a gente Toma A gente vai Com a mente Aberta Aí vocês Podem ter Certeza Que vai ser A melhor Decisão Vem Algo Bem Sincrônico Com aquilo Que eu Gostaria De fazer Vem Mais leve Vem Mais fácil Vem Mais fluido É assim Agora se eu Estou com a Minha mente Fechada A pessoa Me fala A e eu Vou dizer Não Eu acho Que é B Pronto Aí assume As consequências De tu não Ter aberto A tua mente Aqui Para receber Uma informação Que não é Dessa pessoa É uma ajuda Já que a gente Está recebendo Uma orientação Que a gente Está recebendo Um conselho Que a gente Está recebendo Que a gente Ignora A gente Fecha As possibilidades Não Essa pessoa Então sabe Muito menos Que eu Não vou dar Ouvido Para essa pessoa Entende? A gente se Fecha Total Vamos seguir Mais um pouquinho Ali Gente Tá Então a primeira Vista De fato Não parece Razoável Ser advertido De que a persistência Da preocupação É um ataque Pensem nessa Preocupação Que está sempre Ali Está sempre Ali A preocupação Nos Atacando Nosso corpo Atacando Nosso relacionamento Tem todas As aparências Do amor No entanto O amor Sem confiança É impossível E dúvida E confiança Não podem Coexistir E o ódio Tem que ser O oposto Do amor Independentemente Da forma Que tome Não duvide Da dádiva E é impossível Duvidar Do seu resultado É essa certeza Que dá Os professores De Deus O poder De serem Trabalhadores De milagres Pois depositaram A sua confiança Nele Tá bem Entendido Esse parágrafo Perguntem Gente A gente pode Parar aqui Também Não tem Problema Semana que vem A gente vê Os outros dois Sem problema Nenhum O que mais Importa É que vocês Tenham entendido Bem tudo isso Que fiquem Tranquilas As coisas Vão acontecendo Não desanimem Tem aquela frase Que eu adoro Que eu ouvi Lá na minha Pré-adolescência Não desanimem Quando o sol Dá o seu Mais belo Espetáculo A maioria Das pessoas Ainda estão Dormindo Não desanimem Ah, mas eu tô Estudando Há muito tempo Não importa Tá todo mundo Na mesma Tá desafiador? Tá Tá porque tem Muito pouca gente Fazendo isso Despertar Talento Muito lento Então é como se a gente Tivesse carregando Assim Uma carroça de pedra Lomba acima Mas a gente Não pode desanimar Pode falar Gizinha Carla No sábado A gente conversou E aí No domingo Eu acordei Fiquei perguntando E tal Não Não tive Resposta Assim Não Não percebi Nada E na segunda Feira Não sonhei Nem nada Mas me veio Nitidamente Assim Que tudo isso Que eu tô sentindo É puro medo Aí eu comecei A perguntar Medo Mas medo De que E tal Aí veio Assim Meu medo É o seguinte Carla É que eu tive Muitas perdas Nos últimos Anos Né Minha filha Foi morar Em outro Estado Aí Mãe Morreram Meu cachorro Eu tive Que dar O meu cachorro E Aí quando eu achei Que eu tava Me equilibrando Veio a doença Do meu marido Então assim São muitas Perdas E eu olho Pros lados E eu não Tenho Ninguém Ninguém Que eu digo Assim De parente Sabe De familiar De pessoas Chegadas Entende E aí Tá Cheguei A essa Conclusão E tal Mas só Assim Que eu tô Eu não sei se isso é um ataque Eu tô me sentindo Assim Como se eu tivesse Batendo de frente Numa porta De ferro Sabe É isso que eu sinto Assim Então eu só tenho Vontade de chorar Sabe E aí eu fico Me segurando Pra não chorar Né Porque se eu vou Se eu vou Deixar rolar Vou tá chorando Esses dias E bom Não sei que dia foi Eu fui ao dentista Eu chorei Na cadeira Do dentista Sabe Quando eu via Lá Começava Correndo Então assim Eu tô muito sensível Não sei se isso é normal E ao mesmo tempo Tá Que eu tô me sentindo Muito Só As pessoas Assim As amigas Tão me procurando Muito Essa semana Praticamente Assim Todas Me chamaram Inclusive Assim Ó Amizade De quando Eu era Adolescente Me convidaram Pra Pra ir No aniversário Sabe Parece assim Ó Que todo mundo Tá me chamando Pra fazer alguma coisa E eu não tô entendendo E eu não tô entendendo Eu não tô tendo Essa compreensão Assim ó Por que isso? É pra me mostrar Alguma coisa? Porque no fundo No fundo O medo O medo que eu tenho É de envelhecer Ou de ficar doente E não tem ninguém Pra me cuidar Mas ao mesmo tempo Eu penso assim ó Eu sou filha de Deus Deus vai me amparar Sempre Né? Mas O medo Continua Eu gostaria Que tu falasse Alguma coisa Carla Mas é Incrível Giz É incrível Porque Não sei se vocês Perceberam Que Assim como ela Diz que não tem Ninguém Se juntaram As pessoas Pra te mostrar Que tu não tá Sozinha A gente Nunca Tá sozinha Nunca Essa é a resposta Do Espírito Santo Que a gente pede E que a gente Fica aguardando Então É Tu tivesse Provas E mais provas De que tu não Tá sozinha Não tem Com o que te preocupar Não tem Realmente Não tem Ele só quis Te mostrar Ele Deus Sei lá O nosso eu superior O nosso Nosso divino Que tá ligado Lá Tu mesma Trouxesse as respostas Aqui Eu não tô Sozinha As pessoas Do nada Vieram me procurar Então Como que eu tô Sozinha Nunca Jamais Então É só Uma questão De ir trabalhando Isso em ti E ir soltando E soltando E soltando Ah é fácil Não É desafiador Todas as nossas questões São desafiadoras Mas a sorte É que tu tem Nós aqui Que tu tem As tuas amigas Que tu tem A tua filhota Aqui é só Um período É uma passagem E tudo Que tu precisar Eu tenho certeza Se tu mandar Uma mensagem Pra André 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 Vai conversar Contigo A Thaís A Célia A Cecília Eu A Drizinha Malu A Maluquete Todo mundo Vai tá aqui Pra te ajudar A gente não tá Sozinha nunca Giza Que tá Separada Que são os nossos Corpinhos Entrega Entrega Esse teu medo E aí Já que tu reconhecesse Esse medo Porque já veio Como resposta Que é esse medo Vai entregando medo Todas as noites Faz a tua A tua lição Entrega Eu quero entregar Esse medo Isso não significa nada Eu não vou dar Importância pra isso Porque isso não tem Importância É a mesma coisa Que a gente Tá sonhando A noite Com o monstro Saindo Correndo atrás De nós E que a gente Acorde E esse monstro Some É o mesmo sonho E a gente Vai tá sempre aqui A gente vai tá sempre Fazendo as mesmas coisas Entrando no mesmo lugar Que todo mundo Que todo mundo se encontra Que todo mundo relaxa Que a gente pode entregar Esses Esses medos E essa vulnerabilidade Soltar isso tudo Fica tranquila Todos nós temos nossos medos A gente tem marido Filhos Neto Pais E a gente tem essas coisas Que de vez em quando Não falta Não falta Não falta Tá sempre aqui Junto com a gente O resto Não tem Não diz respeito A nós Sempre que precisar A gente tá aqui Muito obrigada Ai gente São nove horas Será que a gente Lê rapidinho Aqui essas últimas duas Vamos lá Vamos lá Eu acho que o pior O mais Difícil Já passou Tá Número cinco A base real Da dúvida A respeito Do resultado De qualquer problema Que tenha sido dado Ao professor de Deus É resolver sempre Dúvida Acerca De si mesmo Então Aquilo que a gente Enxerga fora É uma dúvida A respeito De nós mesmos Não tem nada A ver com o outro A preocupação E a dúvida Não tem nada A ver com o outro E isso Necessariamente Implica Que a confiança Foi depositada Em um ser Ilusório Pois só se pode Duvidar De um ser Assim Então É Não é confiar No outro Confiar 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 que o outro Vai Se curar É uma confiança Em nós O outro É um resultado Do que nós Temos Dentro de nós Não existe outro Que outro é esse Se o sonho É nosso Essa ilusão Pode tomar Muitas formas Talvez Haja um medo De fraqueza E vulnerabilidade Talvez Haja um medo Do fracasso E da vergonha Associada A um sentido De inadequação Talvez Haja um embaraço Culposo Brotando Da falsa Humildade A forma Do equívoco Não é importante A forma Do equívoco Não é importante O que é importante É apenas O reconhecimento De um equívoco Como um equívoco Viram que aí Ele abraça Mais uma vez A nossa causa Como dizendo Fica tranquila Que por mais Que pareça Isso Aquilo Aquilo Outro É só Um equívoco O equívoco É sempre Alguma forma De preocupação Com o propósito Opa O equívoco É sempre Alguma forma De preocupação Com o próprio ser Que exclui O paciente É um fracasso Em reconhecê-lo Como parte Do ser E assim Representa Uma confusão De identidade Um conflito Acerca De quem és Entrou na tua mente E vieste E vieste a te enganar Quanto a ti mesmo E estás enganado Quanto a ti mesmo Porque negaste A fonte Da tua criação Se estás oferecendo Apenas cura Não podes duvidar Se realmente Queres o problema Resolvido Não podes duvidar Se está certo A respeito De qual é o problema Não podes duvidar A dúvida É o resultado De desejos Conflitantes Esteja certo Do que queres E a dúvida Passa a ser impossível Nossa É muito ensinamento Meu Deus Então aqui Estás enganado Quanto a ti mesmo Porque negaste A fonte Da tua criação Eu acho que Essa é a base Tem nada 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 a ver Com o outro Estás enganado Quanto a ti mesmo Porque negaste A fonte Da tua criação Duvidaste Da fonte Da tua criação Querem falar Mais alguma coisa Será que ficou Bem claro Para vocês Essa aula De hoje Será que ficou Bem claro Que as testemunhas Que a gente vê Não tem nada A ver Com as coisas Que a gente vê E tem a ver Com o que a gente Duvida Ainda Estejas Certo do que queres E a dúvida Passa a ser impossível Ficou claro Se quiserem perguntar Podem perguntar Nossa Foi bem profunda A aula hoje Né Meu Deus Pode falar Gizinha Essa frase aqui Bem no finalzinho Do Persistência A persistência Da preocupação É um ataque Sim Então isso aí É o ego Que está atacando A todo momento Todo momento Todo momento A preocupação Com aquilo Que a gente enxerga É uma tentação Né Porque o que a gente Está enxergando O que que é Por exemplo Tu está enxergando A tua filha Longe Tu está enxergando As É A fragilidade Do teu marido Tu está enxergando Que os corpos Do teu pai E da tua mãe Não estão mais Junto contigo Isso é o que tu enxerga No teu cenário A partir Dessa tentação Disso que tu está Enxergando Começa a vir A preocupação Com uma coisa Que não está Nem perto De acontecer ainda E aí É um auto-ataque É um auto-ataque É um auto-ataque Aí dói aqui Dói ali Passa a dor aqui Vai para outro lugar Passa a dor No outro lugar E vai para outro lugar Passa a dor No outro lugar E vai para outro lugar Só vai mudando o lugar Do ataque Carla E assim A impressão Que eu tenho Que quanto mais Eu faço as lições Porque agora Estou fazendo mais Do que duas vezes Por dia Sabe Eu leio Leio Quando Fico me sentindo mal Assim Eu pego o livro E faço a lição novamente E a sensação Que eu tenho É que quanto mais Eu faço as lições Mais eu sou atacada Mais piora É bem assim É bem assim É bem assim É bem assim Eu não sei se vocês lembram Que numa das aulas Eu estava dizendo Para vocês Que é assim Enquanto a gente Quando a gente não acredita 100% No poder da nossa mente Porque ela ainda está Em fase de treinamento Enquanto a gente Não acredita Total A gente vai precisar Usar recursos Mágicos E aí A gente não pode Se culpar Por isso Eu ainda Eu estou fazendo Tudo Que eu posso Fazendo as lições Eu estou fazendo Tudo Mas aí Quanto mais Eu faço Mais eu tenho Dor Não tem problema Pega o remédio E toma Sem culpa Faz um tratamento Faz tudo Que tiver Ao teu alcance Físico Sem problemas Paralelamente A isso Tu vai fazendo As lições Porque as lições Elas são feitas Para ir Criando Novos Caminhos Neurais Para que a gente Consiga Com o passar Do tempo Mudando Essa forma De pensar Mas o que Que acontece Giza Por que Que piora Porque a gente Percebe No nosso físico A tentação Que também Tem a ver Com a aula De hoje Essa tentação Da gente Fazer 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 E mesmo E mesmo assim A gente Olha Para o que Está acontecendo E ainda Vê dor O que Que isso Causa? Medo Nossa Eu não sou capaz Eu não estou Conseguindo fazer Isso ainda É muito Normal Isso O que Que tem que fazer Com essa sensação Entregar Também Eu estou Entregando Essa minha Incerteza Essa minha Falta de Confiança Eu peço Ajuda Para isso Ao invés De me culpar Por não Conseguir Entende? Se eu continuo Me culpando Por não Conseguir Se eu continuo Me preocupando Com Essa O resultado Que eu gostaria E que não Está chegando Se eu continuo Me preocupando Com isso Continuo Aumentando Entendeu? Lembra Que eu li Para vocês Deixa eu ver Se eu acho Aqui Bem rapidinho Só para a gente Encerrar Que já está tarde Olha aqui Abri na página Ó Um miserável Pecador Que é o que a gente Aca que a gente é Né? A gente ainda Inconscientemente A gente se considera Assim ainda Um miserável Pecador Não pode ser Curado Sem mágica E nem pode Uma mente Sem importância Estimar-se Sem mágica Eu ainda Não consigo Usar Minha mente Por quê? Porque a gente Ainda está Em treinamento Se eu ainda Não consigo Usar Eu começo A desencadear Medo Porque vou Ficar me culpando Mais uma vez E dizendo assim Nossa Mas as minhas Colegas estão Conseguindo fazer E eu não Olha só Que droga Eu ainda Estou assim E aí Eu fico Me atacando E piorando O meu problema Então assim Sempre que te der Dor Vai lá Pega Sei lá o que Um remédio Que tu está Acostumado a tomar E toma Esse remédio Quando a dor Aliviar Tu entrega A tua mente Porque para a gente Conseguir fazer Esse trabalho De entrega Eu não posso Estar sentindo medo Eu não posso Estar sentindo dor Eu não posso Estar tensa Senão eu não consigo Eu vou entregar Sabe aquela coisa assim A gente vai levando O docinho E aí Querendo não entregar Querendo pegar Para a gente Porque eu não estou Confiando plenamente Para eu entregar Eu preciso estar Com a minha mente Super relaxada Pode ver Que nas lições Ele sempre diz isso Se começar A fazer lição E o corpo Começar A sentir medo Ou tensionar Para Porque não vai funcionar E acontece isso Com o nosso corpo Quando a gente Está fazendo as lições A gente começa A fazer as lições E começa A ter uma coisinha Parece que Parece que assim Sabe qual é a impressão Que a gente tem É que a gente Está mentindo Para a gente mesmo Está falando uma coisa Que não é bem assim Estou querendo me convencer Sempre é uma sensação De que eu estou Querendo me convencer Ah, eu estou falando Mas não é o que eu estou Pensando A minha boca Fala uma coisa E a minha mente Sente outra O meu corpo Sente outra Sabe esse conflito Então Toma todas as providências Possíveis Imagináveis Para o teu Bem-estar Físico Tudo Sem culpa Tá Sem culpa Se tiver que tomar Um remédio Para ansiedade Se tiver que tomar Um 3 litros De floral Por noite Não tem problema Se tiver que tomar Como é que é Aqueles Para relaxar A lombar Toma Sem culpa Sem problema Nenhum E aí depois Quando tu te sentir Super bem E teu corpo Estiver leve Aí tu faz Aquela lição Tranquila Consegue te entregar Sabe? Porque senão Não vai funcionar E sempre entregando Tudo E entregando Inclusive Essa sensação De achar que os outros Conseguem E tu não Entrega essa culpa Pede para Te orientar Nos teus dias Vai entregando Entregando tudo Porque quando a gente Não consegue um resultado A gente também Começa a se culpar Nossa Não é possível Eu estou fazendo Há tanto tempo Isso E ainda assim Não consigo Fazer Quando que eu vou Conseguir Sabe? Entra numa outra culpa Totalmente desnecessária Então tá Meninas Tchau 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 Tchau